Olá, muito boa noite nessa segunda, 16 de maio, depois de um eclipse total da lua, tão bonito essa madrugada, onde eu fiquei olhando, muito bonito o fenômeno. Estamos aqui com nada mais, nada menos do que o Eloy Pietá. Eloy Pietá, que vocês já conhecem muito como prefeito, mas hoje nós vamos mostrar uma nova faceta do Eloy Pietá, que talvez alguns ainda se lembrem. Eu vou dar a boa noite ao Romário Andrade, que está entrando, boa noite. Então, a nossa live de hoje, dessa semana, nós vamos tratar como Haddad, no governo do Estado, enfrentará os crimes violentos. Vocês sabem que a questão de segurança é uma questão muito cobrada na periferia. Eu aproveito aí, dou boa noite a Marilu, que está nos assistindo. Ela está falando companheiros de garra e de luta. É, Marilu, você nos conhece há muitos anos. Então, Eloy, em 1991 você foi eleito deputado estadual, é isso? Mas antes de falar um pouquinho sobre o deputado federal, dê boa noite para o pessoal que está entrando, como a Maria Arizone, que está dando um boa noite. Boa noite a quem nos acompanha. Boa noite, Janete. Eu fui eleito deputado estadual em 1990, portanto, já vão lá 32 anos. Então, e aí eu comecei o mandato em 1991. Você sabe que os deputados federais, vereadores, eles começam o mandato em janeiro, não é? Mas o estadual começa em março, não é? Em março. Até hoje não conseguiram mudar a Constituição do Estado de São Paulo. Então, eu comecei a ser deputado estadual em março de 1991. e tive que renunciar... A vereador. Não! Ah, sim, eu tive que renunciar ao mandato de vereador. Sim, eu sei. E no início de março de 1991, eu renunciei ao mandato de vereador para assumir o de deputado estadual e depois tive que renunciar ao mandato de deputado estadual no final de dezembro de 2000... 2000, é. Para ser prefeito. Para assumir a prefeitura em 2001. E tive que renunciar também à minha dissertação de mestrado de direito penal, porque eu fui eleito prefeito. Então, na verdade, são três renúncias que eu tive que fazer na minha vida. Sim, mas vamos falar sobre o seu trabalho como deputado estadual da Comissão de Segurança Pública. E aí eu aproveito para dar boa noite à Silvia Gines, o Egisberto Alves lá dos Pimentas, Aldeio de Souza, o Reginaldo Fonte. Oh, Reginaldo! Oh, Reginaldo, depois nós temos que conversar, hein? Nós apresentamos sinal, nós estamos com Covid, você tem que ver se tem algum sinal. Não tem nenhum problema de dizer. Felizmente, estamos vacinados e aparece apenas... Eu tive uma reação de uma renite forte. Mas, Reginaldo, cuidado, nós nos encontramos ontem. O José Francisco Sobrinho, a Dalva, Maria, nossa poeta, o Samuel Jacinto, que também está com Covid, estamos todos aqui online, né, Eloy? E a Silvia Gines diz volta, Eloy, é, o povo é que não quis. Cássia Gomes, que bom que eu não fui no sábado no evento lá da Juliana. Mas vamos aos fatos. Você, a contra gosto, se tornou membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Conte um pouco a sua experiência e o que você aprendeu nesse período e os perigos que lhe trouxeram a essa comissão. Fala aí, Eloy Petá. O Janete, antes de responder a isso, eu falei que hoje eu sou duas coisas aqui, convidado à tua live e convidado também de Covid. Pois é, pessoal. Eu e o Eloy estamos com Covid, mas vocês estão vendo que a única... A minha afetou apenas a voz. Eu tive muito sono, muita coriza, parecia uma renite. E descobri hoje que era Covid, portanto, continuarei nas lives, mas, felizmente, graças à ciência, depois de quatro vacinas... Olha, vocês veem como é que eu estou bonitinha. O único problema é a voz, que de vez em quando falha, não é, Eloy? E o sono que a gente dá. Bom, mas fale-me sobre... Não vamos falar sobre Covid, viva a ciência, se vacine. Olha que nós usamos máscara e, mesmo assim, eu me contaminei primeiro e passei para o Eloy. Tudo começou na quinta-feira. Na live eu já estava com coriza e era já o Covid, e hoje foi detectado. Então, Eloy, aí você fale um pouco da comissão. Viu, Janete, e todos os amigos e amigas que estão conosco aqui, quando eu fui, eu assumi o mandato de deputado estadual, eu queria ir para a comissão de habitação popular, de moradia. Mas o deputado Roberto Gouveia, já era deputado, e ele disse, não, moradia, eu já estou na comissão de moradia e não dá para você ir para a comissão de moradia. Porque eu era muito atuante, você também, Janete. Na moradia, é verdade. No movimento de moradia popular. Mas, Eloy, a moradia é uma sina para a gente, porque eu fiz arquitetura por causa de moradia, mas, quando você foi prefeito, eu fui para o Fundo Social porque eu era sua esposa e não podia ser da habitação. E depois você foi para a secretária adjunta de saúde. Saúde, é verdade. Mas, aí eu falei, bom, então eu vou para a comissão de transportes, que eu também atuava na área de transportes. Eu me lembro. O Edilson, que está aqui conosco, era presidente da Associação de Usuários de Transportes Coletivos de Guarulhos. que eu era o advogado dessa associação. Olha, deixa eu ler o que ele diz. Estamos presentes na live. Segurança é um dos assuntos primordiais. E o Edilson, o Eloy está lembrando do tempo que ele atuava. Lembra que a gente ficava fazendo acompanhamento dos ônibus, nos pontos finais? Então, o Eloy não conseguiu ir para essa comissão de transportes também. E aí você foi para onde, Eloy? Viu, Janete? Porque o deputado Zico Prado, ele já era deputado, e disse, não, Eloy, a área de transportes, eu vou continuar, porque eu já estou na comissão de transportes. Aí eu falei, bom, e eu? Aí o pessoal diz, você é advogado, vai para a Comissão de Segurança Pública. E quem que fazia parte da Comissão de Segurança Pública? Eu imagino, Erasmo... O coronel Erasmo Dias, o coronel Edson Ferrarini, o radialista policial Afanásio Jazadi, o Conte Lopes, que era tenente, o major lá da Polícia Militar, a delegada... Uma pessoa assim da extrema direita, não é, Eloy? A delegada Rose... Também! Isso, mais um outro delegado. Bom, e eu falei, bom, eu preciso estudar muito o tema de segurança pública para enfrentar essas feras aí da direita, que entendem muito do ramo. Então, eu me dediquei muito ao estudo da questão de segurança, inclusive a convite, eu terminei visitando outros países na área de segurança pública e fui membro de várias comissões parlamentares de inquérito. Foi a CPI do Massacre do Carandiru, a CPI do Jogo do Bicho, a CPI contra o Crime Organizado, onde eu fui relator durante quatro anos, a mais longa CPI, e aí é que eu passei todos os meus riscos, que eu tinha que andar com segurança, porque nós... E que nós tivemos que mudar do tabuão, não é? Tivemos que mudar. É, porque nós morávamos em um prédio que não tinha garagem e acabaram assassinando na próxima nossa casa uma pessoa e como eu chegava tarde, com fusquinha naquela época, aí nós tivemos que mudar lá do tabuão por causa disso. Bom, Janete, eu atuei também, então, os dez anos de deputado estadual, na área de segurança pública, e inclusive nos programas de governo do PT da época, eu contribuía no sentido de fazer propostas de programa de governo e tal, como eu estou contribuindo agora nas propostas do programa de governo do Fernando Haddad, para governador. e como prefeito... Eu queria fazer um parêntese, Alói, antes de você falar de prefeito, que eu acho importante, mas, olha, eu quero fazer um parêntese, que está rodando muito a Jéssica, a Silvia está dizendo, saudade de quando eu tinha orgulho em ver uma viatura fazendo ronda. O Elias Benedito, nosso amigo do Continental, está dizendo, dando boa noite, a Ana Célia. Alguns dias, o Conte Lopes mencionou o Elói em um podcast, falando exatamente sobre a visita ao Carandiru. Segundo ele, salvou a vida dele. É, Janete, é interessante, até a Scana Célia coloca, que depois do massacre dos 111 presos do Carandiru, que foi em 1992, então, eu fazia parte da CPI do massacre do Carandiru e o Conte Lopes também. E aí, nós fomos nós fomos fazer uma visita dentro da prisão. E aí, quando os presos viram o Conte Lopes, eles queriam matá-lo. Sim. E eu procurei explicar para os presos, olha, nós somos aqui uma comissão parlamentar de inquérito justamente para analisar, verificar o massacre que aconteceu aqui. Então, não tem porquê o Conte Lopes estar aqui como membro da comissão que vai analisar isso. Então, é melhor vocês nos explicarem o que aconteceu do que querer reagir contra ele. Então, ele disse que eu salvei a vida dele. Mas, Janete, quando eu fui prefeito, então, eu tive que deixar a Assembleia Legislativa, e aí usei os conhecimentos criando a Comissão de Segurança Pública de Barulhos, que eu participava e juntava o comandante da Polícia Militar e os comandantes de batalhão, do CPAM-7 e dos batalhões, o delegado seccional de polícia e, pelo menos, o delegado dos distritos policiais 24 horas, e também o comandante, o secretário municipal de segurança, comandante da Guarda Civil Municipal, os dirigentes da Polícia Rodoviária Federal aqui da região e mais os conselhos comunitários de segurança, que tinham seus representantes também. E nós analisávamos todo mês como é que estava a criminalidade, onde é que a gente tinha que atuar com mais importância e ampliamos o efetivo, duplicamos o efetivo da Guarda Municipal, fizemos formação da Guarda Municipal, etc. e, portanto... Aliás, uma questão que eu queria ressaltar, que a Guarda Municipal fazia formação nas comunidades, tinha uma banda que, através da banda, eles faziam conversas com a juventude, né? Mas, Eloy, vamos lá. Então, você resolveu participar do grupo do Programa de Governo do Haddad nessa questão tão delicada como membro e como é que está essa questão? Me conte um pouco quais são as prioridades que devem ser em segurança pública no governo do Haddad. Vamos lá. Apesar de que eu tinha umas outras perguntinhas para você, mas vamos primeiro nessa. Porque a gente já está com 16 minutos, jovem. Viu, Janete? Você que é pré-candidata a deputada estadual... Estadual, é. Você já me disse que vai dar uma importância grande também a esse tema da segurança pública, além do tema da saúde, do tema da educação, do tema da moradia popular, e do tema do emprego, desemprego, economia e tal, e também esse tema da segurança pública. Sabe por que, Eloy? É muito simples. eu me disponho a te ajudar nessa questão. Sabe por que, Eloy? É muito simples. Você está estudando muito a história da polícia no Brasil. E Dom Pedro, em 1831, ele criou a primeira polícia exatamente para conter os negros. e a polícia no Brasil tem uma característica de militarização e aí desumaniza a polícia e ela pratica essa desumanidade em cima de quem? Da população eminentemente pobre e negra. Você viu o que ocorreu lá na Cracolândia? Um absurdo. desculpa, você não gosta de falar um absurdo, mas como um policial que estava apaisando atira e mata uma pessoa de 32 anos? Quer dizer, nós estamos vivendo tempos cruéis, não é? Quer dizer... Viu, Janete? Janete, é o seguinte, a história das polícias já vem desde o período da colônia, antes da independência do Brasil. As primeiras forças militares eram para reprimir os indígenas, porque os portugueses conquistaram o território que era dos indígenas, os indígenas reagiam e aí a ação militar era para combater os indígenas, proprietários milenares da terra. Da terra. Depois era para combater os negros escravos, que quando se libertavam eles formavam os quilombos e aí as forças militares iam batalhar para destruir os quilombos e voltar os negros ao sistema de escravidão. Agora, quando as atuais polícias militares elas se consideram herdeiras desse período aí que começa em 1831, mas que é já o período da regência, quando o Dom Pedro já tinha se retirado para Portugal, o Dom Pedro I. Então, aí continuava tendo a escravidão até 13 de maio agora de 1888, uma boa parte da ação policial se resumia a combater os negros escravos, a combater os que eles chamavam de desordeiros, desordeiros, prostitutas, gente que criava confusão, gente que assaltava, etc. mas ao mesmo tempo foram sendo criadas as polícias civis, que tem mais uma função de ajudar o poder judiciário criminal. Então, hoje em São Paulo nós temos três polícias, a polícia militar, a polícia... Tem mais de 100 mil homens, né? Não, está com 83 mil. Diminuiu, 83 mil. É, chegou a ter 90 e poucos mil, agora está com 83 mil. A polícia civil, que tem uns 35 mil, né? E a polícia técnico-científica, que quando eu era deputado, eu votei a favor de desmembrar da polícia civil, a polícia técnico-científica, que tem cerca de 3 mil integrantes. Então, o que nós estamos discutindo com a Tade sobre a questão do programa de governo? É o seguinte, em primeiro lugar, que nós temos que concentrar as polícias no combate aos crimes violentos. Priorizar, não é exclusivizar, mas é priorizar o combate aos crimes violentos. Quais são eles, basicamente? É os assassinatos, o feminicídio, que é uma forma que é uma forma específica de assassinato, quer dizer, que assassina a mulher por ser mulher, os assaltos, porque o assalto é uma forma de violência, como falou aqui o Reginaldo, que uma pessoa que ele conhece foi assaltada e roubaram o celular dela, entende? Como acontece, por exemplo, nos pontos de ônibus, quando as pessoas estão... A sobrinha dele foi assaltada e levaram o celular dela. Então, é o seguinte, os assaltos que usam armas constrangem as pessoas por armas. Por exemplo, nos pontos de ônibus, às seis horas da manhã, passam os assaltantes lá com a arma e levam o celular e o dinheiro de todo mundo. Só um exemplo, Eloy, lá na região do Irapuru, passam os caras, inclusive, de moto, pegando tudo, inclusive a marmita dos trabalhadores e as mulheres também. E também, acho que tem que colocar nesses crimes hediondos o estupro, porque, na verdade, é um crime hediondo. Não tem papo. Estupro é estupro. Janete, o estupro é um crime que utiliza a violência. Exatamente, mas é hediondo. priorizar os crimes violentos, que nós citamos aqui vários deles. Para quê? Para reduzir a violência drasticamente na sociedade. Bom, segundo lugar, combater, e isso faz parte do combate aos crimes violentos, as organizações criminosas. Criminosas. Qual é a forma da organização criminosa se impor? Sempre é a violência. Sempre é a violência. Se não é a violência, é a ameaça de violência que termina resultando na violência. Você sabe que o PCC tem os seus próprios modos de julgar as pessoas. Então, às vezes, eles condenam a pessoa à morte, outras vezes condenam a a a a a a formas de de violência como a tortura. Tortura. Como a tortura, né? E e a outras formas de violência como a ameaça que sempre é uma forma de violência porque é uma espécie de vir futuro da violência. E também, Janete. a violência psicológica. 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 Elói, a participação está tão grande, viu? As pessoas estão relatando problemas ocorridos com ela, né? Como assaltos ao sair da escola. E é uma... Tem muitos depoimentos aqui que mostram que o policial também é um operário, né? E nós temos que dizer que grande parte dos policiais não são aqueles que acabam matando ou violentos, né? Mas tem também, né? Tem também. Janete, outro dia eu falei com o coronel da polícia militar e fiz essa pergunta para ele, né? Mais ou menos quantos na corporação são violentos? São violentos. Ele diz cerca de 10%. 10%. Mas eles procuram influenciar os outros, né? Então, é o seguinte... E também, Elói, por exemplo, eu desculpo o absurdo, se ocorre qualquer coisa com o policial, eles vêm matando a população como se tivesse preço, assim, a vida da pessoa não tem preço. Então, ah, um policial morreu, então tem que morrer e aí entram no bar, atiram, como ocorreu lá em Osasco? Não, como ocorreu recentemente no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. O Jacarezinho também, né? Em que um policial foi morto logo no início da operação e eles resolveram matar 28 pessoas ao lado da favela do Jacarezinho, né? Que não tinham certamente a ver com aquele acontecimento. Agora, viu, deixa eu te explicar, Janete, para combater as formas violentas como prioridade, eu volto a dizer, não é exclusividade, né? Porque nós já tivemos vários casos, nós mesmos, de furto de carro, né? Você sabe como é que é. Uma vez eu fiz aniversário, lembra? E você sabe disso, você sabe muito bem o que aconteceu, nós fomos ao cinema, eu queria colocar... Fomos ao cinema para comemorar meu aniversário e quando saímos do cinema, cadê o carro? Tinha roubado e estava sem seguro. Imagine o quanto isso é um prejuízo para as pessoas. portanto, claro que tem que combater também o furto de veículos, o furto, quer dizer, de alguém que passa na rua simplesmente, o cara põe a mão no bolso e tira o celular, né? Tem que combater os furtos também. Também. Ou, por exemplo, muito importante, e isso está nas prioridades, é a questão dos assaltos às residências. Isso é gravíssimo, é gravíssimo, a pessoa ser surpreendida dentro da própria casa, né? Então, para isso, Janete, é preciso uma reorientação das forças policiais no sentido de melhorar o equipamento das forças policiais, melhorar o sistema de informação, de informação, porque como é que você, por exemplo, se citaram casos de, você citou, de gente que é assaltada por pessoas com moto num ponto de ônibus. Ponto de ônibus. Então, é o seguinte... Inclusive, às vezes, tentando violentar as mulheres, né? Sim, mas como é que você identifica quem são os caras de capacete que estão assaltando? Isso aí precisa de um trabalho de inteligência policial, né? Isso. Ver, por exemplo, o tipo físico da pessoa, a cor da moto, e outros casos parecidos de tal maneira que se identifique quem é essa quadrilha, porque senão eles vão continuar roubando as pessoas. Eloy, se dá licença, mas a Rosângela está colocando também aqui um problema. Ó, eu acho que nós vamos ter que fazer outra live sobre segurança, porque tem várias questões. Uma dela, a Rosângela, coloca a questão do Rosângela da Ponte Alta os aliciadores de adolescente nas escolas, né? E que é necessário fazer ronda nas escolas, né? É, a ver, Janete, isso aí é o chamado crime organizado. Os aliciadores são aquele pessoal de organizações criminosas, né? que buscam se proteger colocando adolescentes, por exemplo, para vender drogas e tal. Então, não adianta você querer combater o adolescente, não vai adiantar nada, porque adolescentes têm muitos, né? E, principalmente, em períodos de muita pobreza, desemprego das famílias, etc., fica uma atratividade maior para os próprios adolescentes de famílias pobres. Mas aí é o seguinte, você tem que descobrir a cabeça dessas organizações, por isso que o trabalho de investigação, o trabalho de inteligência policial, isso aí que é, principalmente, um trabalho da polícia civil, mas que é, também, um trabalho da polícia militar e que é um trabalho da polícia técnico-científica, então, na verdade, você tem que juntar as três corporações em torno de um avanço no sentido tecnológico para você descobrir quem são os cabeças. Inclusive, tem que juntar o pessoal da área da Secretaria Estadual da Fazenda de Finanças para ver o dinheiro ilegal que circula nas organizações criminosas. Criminosas. Porque, se você conseguir abafar também pela parte do ganho que essas organizações têm, você consegue fazer um trabalho pelo menos de sufocamento disso. A Eliana Maria está colocando, Eliana, não vai dar tempo, nós já estamos nos oito minutos finais, mas ela está colocando a questão da armação de inominável, inominável, que todo mundo sabe qual é, armando a população. Mas aí é no âmbito federal, e qual a nossa opinião? Primeiro, que eu acho que nós não queremos de maneira nenhuma a arma como meio de manter a sociedade na paz pública, porque a segurança é para manter a paz, mas a paz é entre todos da sociedade, não só entre os da elite, entre os brancos, todos, indígenas, negros. Viu, Janete? É. Para aí. Eliana, isso é um crime que o Bolsonaro anda fazendo, porque... Inominável. É só você ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, onde há uma cultura da população armada. Acabou de acontecer esses dias, um cara foi num supermercado e matou dez pessoas. E é assim que fazem. Então, é o seguinte, você vai armando a população como esse presidente da República vem fazendo desde o início do mandato dele, o que você está armando? Está armando as milícias. Milícias, não os pobres. Organizações criminosas ilegais. É, claro. Você está armando psicopatas que vão terminar matando pessoas. Então, o nosso modelo não pode ser os Estados Unidos, em que todo mundo tem direito a armas. O nosso modelo tem que ser o Japão, em que as pessoas não podem ter armas. Então, agora, tem uma questão que a Rosângela colocou aqui, Janete, que a gente não pode deixar de se referir. Que, nas periferias, nas favelas, os direitos das pessoas são muitas vezes desrespeitados pelas polícias. É verdade. Então, o seguinte, o combate à violência é também o combate à violência ilegal de policiais. Claro. Então, por isso, no programa do... Do Haddad. Você tem que combater também a violência de uma parte de policiais. Justamente, Janete, você sabe que dos homicídios ocorridos em São Paulo... A maior parte... Não, 20% são cometidos por policiais. Então, na verdade, é o seguinte, o combate à violência é um combate à violência que toda a sociedade é submetida, mas também os poderes estatais não podem também ultrapassar a legalidade. Por isso que o uso de câmeras... Eu ia perguntar isso, a questão de quando tem a câmera é menos possível fazer isso. Inclusive, no dia 8 de dezembro, lá no mar, embaixo do vão do MASP, eu cheguei, encontrei policiais colocando jovens entre 13 e 15 anos com a mão para trás, descalço, sem camisa, no sol. E eu fui, fui lá para ver, era de uma forma tão violenta, e eles estavam naquelas tendas, e aí eu cheguei e eles não queriam que eu fiscalizasse, tanto que eu liguei para você para pedir o telefone do ouvidor da polícia, e eu percebi claramente que eles queriam colocar no lugar onde eles dormiam colares para dizer que eles tinham roubado. Quer dizer, a gente tem que combater o crime e não forjar o crime. Então, é necessário mudar a formação dessa polícia, é necessário mudar a formação de que pobre, preto e comunidade é eminentemente gente que ladrão ou de segunda categoria que pode matar de qualquer maneira. Esse é um assunto tão revoltante que me sobe a cabeça, mas, Eloy, nós temos só três minutos, Eloy, tem tantas perguntas sobre a questão da cracolândia. Olha, Nilza, a educação não é o tema agora, a educação vai ser na quinta-feira o tema sobre educação, mas, lógico, nós estamos discutindo que é preciso a educação dos policiais para a cidadania, não pode tratar a população como se a população não tivesse direito e fosse escrava. Viu, Janete, esses temas da educação, do trabalho, da renda, e do direito à moradia digna... Moradia a outra semana, Eloy. Ao esporte, à cultura, eles repercutem sobre a segurança pública. Claro. Mas, então, é claro que tem a dimensão do trabalho policial, mas tem a dimensão do trabalho social também. Por exemplo... Políticas sociais, Eladio. Não, por exemplo, eu me lembro que numa das favelas uma mãe me procurou e disse o seguinte, Eloy, o que você pode fazer com que meu filho está sendo levado pelos traficantes para entrar no mundo da droga? Então, é o seguinte, esse trabalho social tem a ver com segurança também, mas, como é esse tema é tão vasto e abrange tudo... Tudo abrange tudo, Eloy. Por isso que a gente divide para poder tratar melhor. Então, é o seguinte, como está terminando aqui o nosso tempo, eu queria acrescentar aqui que esses temas têm que ser tratados em um diálogo com as forças policiais. Porque, aliás, em toda a minha história conheci muitos policiais de extrema boa vontade e de dedicação. pacifistas, pacifistas, não é? E de dedicação, entende? Então, nós temos que dialogar, temos que dialogar com eles, porque é como o seguinte, se você quer melhorar o sistema de saúde, você tem que dialogar com os funcionários da saúde, não é? Se você quer melhorar a educação, você tem que dialogar com professoras, professores e funcionários da área da educação. se você quer melhorar o trabalho policial, você tem que dialogar com quem faz isso, que é a polícia militar, a polícia civil e a polícia técnico-científica. Então... Eloy, só um instantinho. Tem muitas contribuições, eu queria pedir desculpas porque o nosso tempo está acabando, são 40 minutos e logo em seguida nós teremos a própria live do Eloy e agradecer muito e dizer que eu vou ter que ler todas essas informações que vocês estão passando e acho insuficiente os nossos 40 minutos, Eloy, para a questão da segurança. Vamos voltar outro dia, Janete. Vamos. Mas aí eu quero que você me diga o que precisa mudar, como é que resolve essa questão da violência policial. E, gente, olha, tudo tem a ver, porque a pessoa é um ser integral. Mas semana passada nós falamos só sobre saúde. Hoje nós estamos tratando sobre segurança. Quinta-feira vai ser sobre educação. Semana que vem vai ter cultura, esporte, lazer, infraestrutura e habitação. gente, é muita coisa. E eu estou querendo ouvi-los e ouvir pessoas técnicas. E queria trazer mais pessoas, mas dessa vez não deu. mas, certamente, eu vou querer ouvir mais você com outras pessoas. Janete, eu passo uma proposta. Passo uma proposta que eu já estou... De você, na área de segurança, fazer uma live com vários convidados, pelo sistema Zoom, em que todo mundo pode participar. e eu me comprometo a convidar pessoas dessa área para poder ajudar no teu programa... Para apresentar o Haddad que virá em Górdia do dia 13. A deputada estadual para sugerir ao Haddad também ações na área da segurança pública. Que você, como deputada estadual, vai ter que cuidar do assunto, porque é um tema que você sabe, Janete, que a pesquisa recente do Datafolha, perguntando quem tinha medo de ser assaltado e tal, era cerca de 80% das pessoas. Então, se 80%... Se 80% da sociedade tem medo de ser assaltado, é porque é preciso melhorar a ação na área de segurança pública. Segurança pública. É lá e ninguém mais tem coragem de sair com o celular, porque o celular hoje está sendo roubado. E as moças, quando vêm da escola à noite, às vezes a gente vê elas correndo na rua para ir para casa. A Tainá colocou isso, a Thay colocou isso, que ela... Primeiro disse que polícia... Mas ela tem um momento que ela diz que... A Cássia diz que ela tem mais medo da polícia. É que a Cássia não é a Tainá. A Tainá é uma jovem que tem medo de ser assaltada. Os jovens... A Tainá diz que já foi assaltada voltando da escola à noite. É horrível. Então, é o seguinte, as pessoas mais maduras, como a Cássia, têm outros medos, mas os jovens têm muito medo mesmo de se assaltar. Assaltada. Olha, Eloy, eu vou aceitar a sua sugestão. Vocês, muito obrigada, eu não consegui ler tudo porque o Eloy tem uma experiência fantástica nessa área e o Eloy está na coordenação desse grupo, na fundação? Não, eu não estou na coordenação, eu estou no grupo de segurança. Segurança. Afentando sugestões para o programa de governo do Fernando Haddad que ele vai apresentar à sociedade paulista. Isso aí. E também, Eloy, nós vamos ter que ver o Haddad vai tratar as questões regionais. Então, o Guarulhos está muito ligado ao Alto Tietê. Então, nós temos que ver não só a questão geral, mas a questão específica da nossa região. Mas, gente, infelizmente, eu agradeço à Josi, como sempre, aí, essa baianinha de Feira de Santana, que sempre olha o Sérgio Moreira, tem mais medo da polícia, mas não procura o traficante, nem o ladrão quando é assaltado, quando o bicho pega, chama a polícia. Foi o que o Sérgio falou. Aí, ó, desmilitarização é a solução. É um grande abraço para todos e vamos ficando por aqui. e esperamos que... Aguardem, nós vamos continuar esse debate sobre segurança, porque tem muitas questões que não foram respondidas. Tá bom? Muito obrigada, obrigada, Eloy. E aquele abraço. E cuidem-se, o Covid não acabou. Você viu como esse tema atrai muita questão, muito comentário. Muito, muito. Então, vamos voltar com, inclusive, mais gente em outra oportunidade, Janete. Eu peço a Tainá para... Tainá.